Sabia, Bagi? Pelo amor de Deus! Bom, vamos analisar comigo, galera? Qualquer um poderia fazer essa bomba, tá ligado? Não seria eu quem ia impedir, poderia ser amanhã. Qualquer outro, eu tenho um argumento de defesa muito forte, que é no qual, tipo assim, qualquer um poderia ter feito. É, era só pegar as abelhas e fazer. Eu não usei nada, não tô usando criativo. Eu tô sendo criativo, mas não tô igual o Flip, né? Não, eu penso. Gente, não! Aqui tá bom. Mas pera. Mas, Denis, Denis, meu medo é que a gente estore coisas importantes lá em cima. Não, pessoal, pode estourar, pode estourar. Tem um aval do Gabi. Tem um aval? Não, não tem o meu aval. Não tem pouco. O Gabi provou? Então, vambora. Eu quero explodir, mas eu quero explodir com limites. Mas tudo bem, então, sem limites. Não, limite, limite. Não, já é nuclear, tu quer limite? Não, bota o negócio aí. Só não bota nada. Tá, mas para aí. A gente vai ter que... Calma lá, o pai deixou? Então, tá bom. Se o teu pai deixou... Tá posicionada a bomba. Põe, 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 põe. Põe, 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 p É o seguinte, a gente vai explodir da TP. Puta, mas aí a gente vai ficar sem o TP da casa da Bia. Exatamente, é melhor ficar de cima pra vocês verem, né? É melhor trocar o lado, trocar o lado, então. É só ficar longe e ver, só ficar longe e ver, pô. Só ficar longe, é. Não sabia how, Xfi. E-A-I-Gab-S-D-D-S. Bem longe, na real. Eu acho que aqui já tá bom. É, aqui deve tá... Vai vir mais um pouco pra trás. A gente aciona e vai correndo pra trás, é. É, então. Vai dar merda isso aí. Vou ficar dali, ó. Lá de baixo. Mano, será que não pega ali nós? Não, acho que o jeito é, a gente aciona e dá uma corriga ali pra trás. Ô, Gabi, teu filho tá fazendo a peça lá, ele tá botando. Conta pra mim, é um, dois, três aí. Não, calma lá que a criança tá botando a redstone. Fala aí, fala aí, fala um, dois, três aí. Um, dois, três, fala aí. Um, dois, três. Ele acionou, vamos pra trás, vamos pra trás. Ele acionou, vamos pra trás. Vamos pra trás, ele acionou. Vamos pra trás. Bom, meu filho tá louco, mano. Você fez isso, filho? Fez. Meu Deus. Olha o fantasma, ela tá do felizão. Meu Deus, por favor. Meu Deus. Ah, não, velho. Não é possível, não. O que que houve? Que isso, que isso, que isso? Explode. Explode. Gente. Tá tudo tremendo aqui, galera. Meu. Por que que eu tô aqui? Fala, a gente explodiu, havia álcool, escuro, uma bola topica. Não, a gente não, a gente já ou. Não, não, não. O que é? O que é? Que engraçado. É, seus esforços foram em voo. Eu esqueci de avisar. Badubir então às três e meia? Rapaz. É. Eu tô conseguindo infinita. E eu tô meio radioativa ainda. Não, tá a ver, tá a ver. Tá, ou não será que é? Se sentir assim... Qual é a sensação? Ai, é o que tu fez, hein, Guzela? É bacaninha, é bacaninha. Não, eu nem fiz nada. Eu tava no enjoo só, mas a sensação não é bacana. A gente tá vendo nada. A gente tá vendo nada. A gente tá vendo nada. Entendi. Eu tava em outro país. A sensação é o melhor ainda, Bia Rauks. Vai ser te debulhar na porrada. Calma aí, Bia. Calma aí, Bia. Isso foi só ela, viu? Calma aí, Bia. Vamos conversar. Vamos conversar, Bia. Por que você quer conversar comigo? Vocês acham que eu tô brava? Eu tô feliz porque eu tô aprendendo o potencial de vocês. Ela tá chapadona de Arcânia. Eu falei pra que é o mais cedo. Ela usa esse negócio aí pra ficar doidona. Ela usa esse negócio pra ficar doidona. Por que você odeia o prefeito, Bia? O que é que você fez pra odeiar você? Que fofoqueiro. Quem te contou isso? Mãe! Ô, Bia. Você tem namorado? Ó o outro, velho. Alguém deixa o Guzela em casa, por favor. Arruma o namorado. Deixa nós em paz. Vai, por favor. Bia, Bia. É o seguinte. Por que o senhor odeia o prefeito, Bia? O que é que ele fez? Você tá mexendo com ela. Opa. Você chamou ele de prefeito? Que bom. Ué. Ué, Bia, ele foi eleito. Ele foi nos apresentar como prefeito. Entendi. Entendi. E quem é seu prefeito, não? Quem é seu prefeito? Meu prefeito? Que toninho, é muito ver, é muito ver. Ué, você e os outros foram exilados e aí agora ele só não é seu prefeito. Tudo bem, mas... Quem é, então? Quem me tacou fogo? Eu não tenho prefeitos. Eu fui exilada. Então quem é o Moa? E? Você é o... Você vai ousar pisar de novo? Onde o Moa morreu? Ele morreu lá, então? Com certeza Naquele lugar, no fundo da caverna Exatamente onde você pisou E ele morreu por causa do deslizamento? Não Sabe do que ele morreu? Adoraria saber De fome E quem foi o responsável por isso? Quem você acha que exilou ele? O prefeito nosso? Nosso não, Deus Ele foi exilado assim como você? Exatamente Agora as teses fazem sentido, viu? Quando você fala, fica mais fácil É? Eu precisei ter uma Um lugar explodido Pra Vocês falarem? Positivo É que você não estava respondendo Você não estava respondendo Daí a gente tinha que chamar a sua atenção de alguma forma Pra entender o que está acontecendo aqui Porque você parece uma pessoa contra Não, não é nuclear não, é de urânio Eu até falei pro JV não fazer O Gu também não Mas acabou que O que? Nossa Eu não fiz nada Eu não fiz nada Gente Eu não fiz nada Estão me jogando no meio do bolo louco Quem foi o responsável por essa explosão? Quem disse isso? É Batista Opa, foi eu mesmo Foi você? Uhum Você conseguiu chamar a minha atenção Era por isso que vocês queriam que eu viesse aqui, não é mesmo? É, exato Eu quero saber por que que tem toda essa briga pela Arcânia E por que que a gente está envolvido nisso Não tem briga por Arcânia Não tem briga por Arcânia Nem se vocês quisessem Vocês poderiam ter o poder, irmãos Não tem como Somente Eu Não é legal? E o que que a fábrica fica extraindo, então? Não é Arcânia? Não Então essa fábrica não representa nenhum problema pra você Claro que representa O que a fábrica está falando pra você? Ué Eu achei que já estava muito óbvio Não, mas a gente está só confirmando Está confirmando só aqui Vocês conseguiram chamar a minha atenção Eu dei as respostas que vocês pediram E eu vou deixar vocês agora descansarem Já que foi muito esforço Explodir o meu acampamentozinho E qualquer coisa a gente chama você aonde? Sem precisar de ajuda Você vai ter mais esforço Quando a gente começar a dominar a Arcânia Eu acho que ela já foi Ela foi de F, né? Tá bom, eu fui de galeria Tá, e agora eu vou muito ver o que aconteceu lá Oi gente, o que que aconteceu? Vocês expulsiram uma bomba nuclear Vocês expulsiram uma bomba nuclear O Denis, o Denis eu não sei o que que houve com ele não, mano Tô indo pra lá pra ver Oi filho Vamos lá ver o que aconteceu Tô desesperado Então, a gente Digamos que a Bia falou com a gente No bar do seu Bira Não, não Eu vou lá pra ver o que aconteceu Desse jeito eu vou chegar lá amanhã O que? O que? Rapaz Mano, como assim? O que? Mano, vai aqui Boa, Babi Não é possível Essa mulher é o demônio Ô, 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 Jotinha Ué? Como assim, velho? Essa mulher é o demônio Bom, pelo menos a gente conseguiu falar com ela Mano Não é Foi tudo uma ilusão? Foi tudo uma loucura na nossa cabeça Uma loucura? Acho que não, mas Mas ela tem mais poder do que ela transparece mesmo Isso é certo Pois é Tô de cara Mano Agora nós bota duas, então? Como é? Ô, sobrinho Obrigada aí por me pegar a função Que eu já tava aceitando que eu ia falecer Mas você foi no meu lugar ativar o negócio Fiquei muito agradecida mesmo Já tava aceitando que era o meu fim Já morri, tia As vantagens, hein? Aí não compensa Aí não compensa, né? Puta merda Nossa Você quer entrar aí, Jota? Você tá tentando entrar? É isso que eu tô entendendo? Quebrar a cama Gu, a cama foi quebrada, Gu Tem outra cama, Gu Eu não tenho Eu tinha só duas, filho Não tem mais, não Agora eu tô pobre de cama Tão quebrando a cama, Gu Mano, dá pra entrar com Dá pra tentar entrar com, sei lá Mano O que que aconteceu, Jota? Eu vou precisar tomar um banho Que eu tô podre Tá não Imagina, imagina Não, tem nada de errado Conta essa comida Eu vou precisar tomar um banho Mas eu volto aí em outro momento É, vocês vão Opa Legal, viu, Biahawks? Pega esse livro aqui Enfia, você sabe onde, tá? Ela mandou avisar Que seus esforços foram em vão Caguei, minha senhora Caguei Tô nem aí Escreve aí no resto do livro Meu pó não tomou Devolta, joga pó além Se seus esforços foram em vão Foi mal, foi mal, Biahawks? Foi mal, Biahawks? Piada, piada, piada Próxima vez que a minha Autos me tacar um livro assim Ela me chamou de analfabeta O Gabi Peixe viu Mandou um livro ainda me chamando de analfabeta Foi bem pessoal Foi pessoal Ela tá brincando com fogo Olha aí, ó É isso aí, ó É isso aí É bom ficar esperta, fi Seu acampamento não caiu Mas tu vai cair Ela lançou que só ela Sabe mexer com a Quarkania Desse jeito, né? Aqui pra Pinto já tá vendo Já não vai mexer com a Quarkania É o que veremos É o que veremos Vamos fumar Ela vai fumar Ainda não Ainda não, filho Ainda não Não foi o momento Mas a gente vai trabalhar É um negócio mais forte DMJ Pra que você quer mil conto, DNX? Ô Gabi Peixe Você tem a maior A maior arma Logo ao seu lado Alguém que se encheu de arfânia O cara é que tu quer um carro Com 90 cavalos Eu vou até ver se eu consigo Achar um poder desse aí Pra ver se eu faço uma bomba mais potente É ostentá-po O mínimo que é ostentá-po Aí, ó Se tem alguém que vai saber Como se encheu de arfânia É o seu filho Dizem que o filho puxa pro pai, né? O que? Pense nisso Ó, Gabi Mas fica esperto E ela pode vir atrás dele, tá? Não, ela não vai, não Ela não vai Mais tarde Vou ganhar 2.500 reais, DNX Ela não seria louca Se você quiser milagre Ela seria Você vai ficar me devendo aí É que tem um problema Aparentemente parece que ele tá bem forte ainda, né? O problema é quando ele estiver fraco Eu tenho um trabalho pra fazer com a prefeitura Tá Entendeu? A gente vai ter que pensar nisso, então Porque ela pode se tornar uma ameaça Pois é Agora eu acho que ela não vai fazer nada O problema é quando ele não tiver 2.500, é um trabalho grande Mas eu irei fazer Quando ele não puder mais Explodir bombas nucleares pra gente, né? Exatamente Esse é que é o problema Eu já tô até trabalhando em deixar ele forte, mas Boa sorte, pode deixar Mas é isso, toma cuidado com ela Pelo menos você tem algo a perder pra ela, então É, faz sentido Quando precisar, assim Chamar ela de coisas feias Bater nela Xingar a mãe Fala comigo, fala comigo Não, beleza Não, pode deixar Vamos começar a faltar palavrões Eu assumo, é, eu assumo Eu assumo, não tem problema não Toma cuidado pra ela não se revoltar E sequestrar seu filho, tá? Não Tem que ficar esperto com isso também É, eu tava mencionando aí As coisas complexas É, no momento o meu filho tem uma arma, né filho? Dá pra se proteger O problema é quando ele não tiver É, aí Você tá com a carinha mais feliz que antes Ou é, pressão minha? Olha lá, ele tem uma pistola Ele tem uma pistola Mas só funciona nordestino Essa pistola dele Ele não sabe porquê Ele tá muito feliz Normal, que fofo Mas ele tá fazendo teatro, é? Não, é Tá vendo? Olha lá, ele tá triste Ah, ele tá chorando Chora não, chora não Chora não Caralho Mano, a Bia não ataca a gente não Mas ela ataca meu PC Eu tenho absoluta certeza Eu tenho absoluta certeza Cavalo, obrigado Obrigado, Panic Obrigado, Ziggler Obrigado, Gustavo Obrigado Cara, eu tive uma ideia O pai do Tony Stark Caralho, eu vou conseguir pegar bloco de... É Arcânia 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 Nossa, mano Pra produzir bombas, mano Bombas cada vez maiores Só que eu... Nossa, mano Isso seria genial Eu vou fazer a arma agora Pra gente testar a arma O Ante Hoje tem conta do Ante também, mano Cara, o Minecraft ele é bom, né? Ele tem conteúdo todo Ô, Gabi Eu comi a fruta e entrei Caramba Ô, Denis X Vou te chamar assim, tá? Denis Me olha depois de X É, Denis X Eu comi a fruta short E teleportei lá dentro, mano Funcionou Mas eu fui trago de volta Deixa eu falar, rapidinho Pegar a dancinha, né? Fica o Jotinhos Jotinhos, o que você tá tentando fazer Jotinhos? Vai com o braço branco Pega a água Pega a água Pega a água Como que você conseguiu Galaxonis Futs? Mano, baú, velho Tendo baú e eu pensei Pô, se eu usar aqui Ai eu consegui a arma Nossa, Jotinhos Tive uma ideia, Jotinhos Me troca a sua arma de bolha Eu tentei, mano Essa com a arma de bolha já Não era o seu bira É É bug É bug visual Nossa, que merda Inclusive, vou fazer uma, velho Cadê? Você tem um diamante aí? Eu tenho aqui Um diamante? Ah, que bom É um diamante só, né? Positivo Gaibe mandou 10 reais Então toma essa bomba aí Nessa live bombástica Cudiapito Acontece chat Como usa? Como usa isso? É com isso aí? Beleza Daqui Ué Ô, Jotinha Cadê? Me dropa aí pra mim Pra mim Pra me lembrar o craft Ah, sim Tô ouvindo? Tão, tão A serene sim Cara, isso é genial Isso é genial Isso é genial, filho Quem comeu o Gab Digita 999.999.999 Vamos na cidade rapidinho lá Não tem ninguém por aqui Será, velho? Mano, isso seria muito interessante Pra assustar alguém Pô, você deu uma ótima ideia Pra assustar alguém, pô Você é um gênio Porra, mano Eu quero muito que alguém Fique um cagaço do caralho, velho Você sabe onde mora mais alguém? Não, né? Putz, mano Pô, filho Deixa eu te fazer uma pergunta Vem, vem Vem Vamos Não sei A gente já procura um morador Vem Vem comigo Deixa eu te perguntar Você não sabe nada desse Desse Negócio de Desse bloco aí, não? Vamos descer Tá ligado? Arcanha Tá ligado? Pá Arcanha Pá, pá Digamos que essa tecnologia, pô Porque a gente pode fazer uma bomba nessa tecnologia Boa noite, Gab Imagina a gente craftar uma bomba com essa tecnologia Não, nem isso aqui não, pô Nem isso aqui não É o da Bia lá, filho É o da Bia Aquele que bate e volta, pô Aquilo ali deve dar pra fazer alguma coisa, pô Deve ter um minério, tá ligado? A gente vai explodir alguma coisa muito maior, pô Então, pô Mas deve ter algum minério aquilo Como é que fez o domo? Tá assistindo Harry Potter, pô Calma aí Lank é aquele bagulho cheio de signo? Ah Mas você acha que é mais magia e não... Você acha que não tem nenhum minério? Não, o teu era magia Mas aquele... Hum, pode ser que sim Entendeu? E não tem como eu prender essa porra, não? Entendi Entendi Tá, beleza Faz sentido Deixa eu pegar uma flor Ah, elas voltaram Mano, essas abelhas são muito pau no cu, véi Elas não querem saber de porra nenhuma, véi Ouçam as filhas da puta Vocês não querem trabalhar não, cambalha de vagabunda Porra Trabalhar, caralho Tá achando o quê? Quinta-feira, pô Não é sexto ou não, caralho É a única abelha que não trabalha, pô Desculpa, filha Me exaltei aqui Nunca vi, porra A única abelha que não trabalha Não, não O que é isso? Essas aqui só servem pra reproduzir Elas não dão nada, ó Só uso elas pra reproduzir Eu acho que eu vou trazer as de Creeper pra cá Talvez as de Slime Então Pra deixar tudo aqui Só que eu queria fazer Sabe o quê, filho? Eu queria É que daqui a pouco Tem o encontro do Ant Daqui a uma hora Vai ter o encontro dele, né? Com a Alice Será que a Alice vai dar pra trás, pô? É, já, já, pô E eu tô muito querendo ver isso, pô Eu vou tentar fazer aquele Eu vou tentar fazer aqui o Não precisa preparar nada É eu A gente já fez tudo Eu vou esperar dar Quase nove horas Pra gente ir lá Pra ver o que vai rolar Deixa eu mijar aqui Vou fazer um banheiro A gente tem que fazer um banheiro aqui, pô Não tá tendo como Tem que fazer um banheiro aqui, véi Puta que pariu É, é Eu tô mijando no chão aqui Beleza Deixa eu mijar Tá tendo como Amém. Amém. O que houve? O que ele fez? Mano, tá eu com esse negócio aqui, mano. Como assim? Nada do que, pô. Obrigado, Venâncio. Obrigado, Cauê, pelo sub. Hum, tá. Deixa eu ver aqui o que dá pra gente fazer. Dá pra pegar aqui? Ela já fez bastante... Ah, tá. Eu já peguei, na real. Ó, vinte e nove. Dá pra fazer. Deixa eu pegar esse... Crafting e botar pra cá. Não, então. Sabe o que eu queria fazer primeiro, antes de trocar? Eu queria tentar fazer um jeito que elas vão sugar as coisas da caixa e ir pra um lugar. Tá ligado? Só que eu queria fazer, em vez de a gente cavar o chão, eu queria fazer aparente mesmo. Até porque a ideia é essa. Só que eu não tenho ideia se é com o applied que a gente vai fazer isso. Ó, elas saíram, elas saíram. Meu Deus, deixa eu pegar a flor, 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 flor. Não tem flor? Tem flor aí? Meu Deus, tem flor, tem flor. Tá ligado? Beleza, mais uma. Isso foi bom. Beleza, agora temos mais uma pra reproduzir. Tá, bom, bom, bom. Legal, legal. Vamos ver o que vai dar isso aqui agora. Vai dar mais... Tem que dar mais. Elas voltaram tudo pra dentro da caixa. É com... Caralho, é com... Será que dá pra pegar daqui dessa caixa? Em teoria deveria, né? Será que dá, mano? Ué, com funil. Vocês acham que eu tenho que fazer funil, mano? Não vou fazer armadura agora não, chat, calma. Armadura eu ainda tenho que me preparar bem, mano. Hum... Então, qual que é o nome do cano, chat? Será que o cano eu já consigo fazer? Ou eu conecto o cano... Aquele bagulho... Você sabe, filho, se aquele cano que coliga, ele funciona com funil?